Se eu vos abordasse na rua e vos pedisse que me dissessem... Não quero escrever tão grosso. Se vos pedisse que me dissessem qual é o seno de π sobre 4. Como é evidente, assumimos que estamos a lidar com radianos. Ou sabiam a resposta de Cor ou desenhavam um círculo trigonométrico. Não é o melhor dos círculos trigonométricos, mas dá para ter uma ideia. Iam até π sobre 4 radianos, que é o mesmo que 45 graus. Traçavam o raio desta circunferência e o seno é coordenado a y do ponto no círculo trigonométrico. Portanto, o que nos interessava era esse valor. Então, diriam imediatamente. Este ângulo tem uma amplitude de 45 graus. Vou desenhar um triângulo um pouco maior. O triângulo é assim. Aqui temos um ângulo de 45 graus e aqui outro. E este ângulo tem uma amplitude de 90 graus. Podemos determinar um triângulo 45-45-90. A hipotenusa é 1, isto é x e isto também é x. O valor será igual. É um triângulo isósceles. Estes dois ângulos são iguais. Então, podemos dizer que x² mais x² é igual a 1², que é 1. 2x² é igual a 1. x² é igual a 1 meio. x é igual a... A raiz quadrada de 1 meio é 1 sobre a raiz quadrada de 2. Posso racionalizar multiplicando por raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 2. Se o fizermos, dá x igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, a altura é raiz quadrada de 2 sobre 2. E se quisessem também saber este comprimento, seria exatamente o mesmo. Mas o que nos interessa é a altura. Porque o valor do seno, o seno disto, é esta altura, a coordenada y. Portanto, a resposta é raiz quadrada de 2 sobre 2. É apenas uma revisão. Já aprendemos isto no vídeo acerca do círculo trigonométrico. Mas imaginem que, passado uns dias, eu voltava a abordar-vos e vos pedia que me dissessem qual é o arco cujo seno é... O arco seno da raiz quadrada de 2 sobre 2. Qual é o arco seno? São apanhados de surpresa, porque sabem qual é o seno, mas esta é uma nova função trigonométrica que eu resolvi inventar. Mas, na verdade, quando temos a palavra arco antes de... Por vezes, também é designada por inversa do seno. Também podia perguntar qual é a inversa do seno da raiz quadrada de 2 sobre 2. Isto significa, simplesmente, o seguinte. Qual é o ângulo cujo seno vale raiz quadrada de 2 sobre 2? O mesmo se pergunta aqui. Qual é o ângulo cujo seno é raiz quadrada de 2 sobre 2? Podemos reescrever qualquer uma destas expressões assim. Vou fazer isso. Podemos reescrevê-las assim. Seno de que é igual à raiz quadrada de 2 sobre 2. E esta parece-me ser uma pergunta muito mais fácil de responder. O seno de que é igual à raiz quadrada de 2 sobre 2. Acabamos de ver que o seno de π sobre 4 é igual à raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, nesse caso, sabemos que o seno de π sobre 4 é igual à raiz quadrada de 2 sobre 2. Assim, o ponto de interrogação é igual a π sobre 4. Ou também podemos dizer que o arco seno de raiz quadrada de 2 sobre 2 é igual a π sobre 4. Em conclusão, eu dou-vos um número e peço-vos um ângulo cujo seno nos dá esse número. Mas vocês poderão dizer... Deixem-me vir aqui. Poderão dizer... Com π sobre 4 funcionou. Com um ângulo de 45 graus funcionou. Mas podíamos rodar mais 360 graus. Podíamos adicionar 2π, que funcionaria na mesma. Daria o mesmo ponto no círculo trigonométrico. E o seno teria o mesmo valor. E tem razão. Todos estes ângulos seriam respostas válidas para isto. Se determinarmos o seno de qualquer um destes ângulos, podemos ir adicionando 360 graus. Se determinarmos o seno de cada um deles, obteremos raiz quadrada de 2 sobre 2. E isso coloca-nos um problema. Não podemos ter uma função, f de x, por exemplo, que produza vários valores. Que corresponde a π sobre 4, a π sobre 4 mais 2π, e ainda a π sobre 4 mais 4π. Então, para que esta função esteja bem definida, para que a função inversa do seno seja válida, temos de restringir a imagem. E vamos restringi-la ao intervalo mais natural. Vamos restringi-la. Aliás, há que fazer uma nota. Qual é o domínio? Se estamos a determinar o arco seno de algo, se estamos a calcular o arco seno de x, e dizemos que é igual a θ, qual é o domínio? Quais são os valores de x válidos? x pode ser igual a quê? Se calcularmos o seno de um ângulo, só podemos obter valores entre 1 e menos 1. Então, x será sempre maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. É esse o domínio da função inversa do seno. Para que a função inversa fique bem definida, temos de restringir os ângulos, os valores possíveis que ela pode ter. Temos de restringir a imagem. Relativamente ao arco seno, o que se convenciona é restringirmos θ ao primeiro e ao quarto quadrantes. Restringir os ângulos possíveis, correspondentes a este arco aqui, sobre o círculo trigonométrico. Então, θ terá de ser menor ou igual a π sobre 2 e maior ou igual a menos π sobre 2. Dado isso, já sabemos o que é o arco seno. Vamos resolver outro exercício. Deixem-me arranjar aqui algum espaço. Vamos fazer mais um exercício com o arco seno. Suponhamos que vos perguntava qual é o arco seno o arco seno de menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Até podiam saber de cor qual era o θ, cujo seno é menos a raiz quadrada de 3 sobre 2. E já estava. Mas eu não sei isso de cor. Por isso, vou desenhar o círculo trigonométrico. Como estamos a trabalhar com o arco seno, só temos de desenhar o primeiro e o quarto quadrantes do círculo trigonométrico. Este é o eixo dos y e este é o dos x. x e y. E onde estamos? Se o seno de algo é menos a raiz quadrada de 3 sobre 2, significa que a coordenada y do ponto no círculo trigonométrico é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Portanto, estamos mais ou menos aqui. Isto é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. É aqui que estamos. Que ângulo me dá isso? Que ângulo me dá isso? Pensemos um pouco. A coordenada y é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Este é o ângulo. Será um ângulo negativo, porque estamos abaixo do eixo dos x, no sentido dos ponteiros do relógio. Vou desenhar um triângulo aqui. Vou usar uma cor melhor. Este é o triângulo. Vou fazê-lo amarelo. Vou aumentar o triângulo. Este é o ângulo θ. E qual é este comprimento? É a altura y. Acho que lhe podemos chamar assim. que é a raiz quadrada de 3 sobre 2. É negativo, porque estamos abaixo do eixo dos x. Vamos determiná-lo, sabendo que se trata de um ângulo negativo. Ao termos raiz quadrada de 3 sobre 2, devemos reconhecer o triângulo como um triângulo 30-60-90. Aqui temos raiz quadrada de 3 sobre 2. Aqui temos um meio. E aqui, como é evidente, este lado é 1, uma vez que se trata de um círculo trigonométrico. Portanto, o raio é 1. Então, num triângulo 30-60-90, o ângulo oposto ao lado, raiz quadrada de 3 sobre 2, tem uma amplitude de 60 graus. E este ângulo aqui mede 30 graus. No que respeita a θ, a amplitude é de 60 graus. No entanto, é no sentido descendente. Portanto, é menos 60 graus. θ é igual a menos 60 graus. Mas se estivermos a trabalhar em radianos, isto não é suficiente. Então, temos de multiplicar por cento e... Desculpem. π radianos por cada cento e oitenta graus. Os graus cancelam-se e ficamos com θ igual a menos π sobre 3 radianos. Podemos, então, dizer... Já podemos afirmar que o arco seno de menos a raiz quadrada de 3 sobre 2 é igual a menos π sobre 3 radianos. Ou também podemos dizer que a inversa do seno de menos a raiz quadrada de 3 sobre 2 é igual a menos π sobre 3 radianos. Para confirmar, vamos usar a calculadora. Já a pus em modo radianos. Carrego em segundo e modo. A minha está em modo radianos. Agora, espero confirmar que a resposta está certa. Quero determinar o inverso do seno. Carregamos em segundo e em seno de menos raiz quadrada de 3 sobre 2. é igual a menos 1,04. Quer dizer que isto é igual a menos 1,04 radianos. π sobre 3 tem de ser igual a 1,04. Vamos ver se conseguimos confirmar isso. Se escrevermos menos π a dividir por 3, quanto dá? Dá exatamente o mesmo valor. A calculadora deu-nos precisamente o mesmo valor para a inversa do seno de menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Mas não nos tinha dito que isso é igual a menos π sobre 3. Vamos ver se inscrever. 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 Obrigado.